Bom dia senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muita paz, saúde, felicidade para todos É o que nós desejamos, eu e Sérgio Machado, menino lindo aqui comendo, valeu Sérgio O cadáver dele é o mesmo meu, é uma folha de louro aqui, vocês estão vendo Arroz, carne cozida, pirão, pirão de carne, isso aqui é pirão de caldo de carne Você pega o caldo da carne, bota farinha de mandioca e faz aquele pirão Não, mas valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana, foi mais um vídeo legal Vamos almoçar pessoal, tchau tchau, valeu Sérgio